O Centro Esportivo Alagoano contratou mais um jogador, será que é reforço? Será que é só mais uma contratação? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, então solta a vinheta que tá no ar, mais um raio-x da contratação. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa, e no programa de hoje, aquele raio-x da contratação que vocês já conhecem, a gente vai fazer a análise dele aqui ao vivo, ao vivo não, a gente vai fazer a análise dele aqui, vendo alguns lances dos melhores momentos, para a gente tentar identificar as características, ver se a gente consegue pescar algum erro que ele cometa, a gente vai fazer uma análise completa, aqui dos melhores momentos do atleta, para mostrar a você, torcedor azulino, tudo sobre ele, para você já ficar atento e de olho e dizer se você gostou da contratação ou não. A gente faz esse trabalho de apresentação, melhor dizendo, do atleta para vocês. A gente também vai analisar números. Ele jogou o Campeonato Paulista, então nós temos nosso querido SofaScore, né, o mapa de calor vai estar aqui, para a gente dar uma olhada, mas eu acho que os lances dele, apesar de eu ainda não ter visto, mas devem ser auto-explicativos, né, porque ele é um extremo, a gente vai olhar tudo isso aqui para vocês, tá certo? Mas antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, deixa o seu like, deixa o seu comentário, assiste ao vídeo todo e depois você me diz, gostou da contratação? Sim ou não? É muito importante eu saber a sua opinião. Tamo junto, valeu e vamos embora para o vídeo. Meu povo, antes de mais nada, tá uma curtinha, ontem eu coloquei aqui no canal, né, passei a notícia da situação do veto ao Max como vice-presidente, né, por parte do conselho do CSA, tá? E só para deixar claro uma coisa, a notícia é muito importante, sim, mas o intuito principal do vídeo anterior e para quem assistiu, eu acho que entendeu muito bem a minha mensagem, é a gente conversar sobre essa possível desunião no CSA e os malefícios que ela poderiam causar o clube, né, eu acho que não é o momento para estar se discutindo isso, eu acho que é fácil de resolver, inclusive, tá? Mas o Cristiano Beltrão deu, deu a versão dele e basicamente ele disse que o conselho apenas seguiu o estatuto, então eu não vou dar mais pano para esse assunto porque eu acho que o CSA não está no momento de estar discutindo essas coisas, eu acho que o CSA deveria estar discutindo agora as suas contratações, o CSA precisa, né, no campo, dentro de campo, o CSA ainda não aconteceu, de seis pontos o CSA só conquistou um. Eu vou sempre trazer as notícias do CSA aqui para vocês, mas eu acho que a prioridade nesse momento tem que ser o campo e bola, por isso que eu trouxe esse raio-x da contratação, mesmo o CSA ainda não tendo anunciado o jogador, mas para não ser incoerente, aqui também a gente tem o compromisso com a coerência, eu não vou trazer a análise de um jogador só por rumor, porém, o nosso gerente de futebol, né, informa o acerto com o Richard, tá? Então o Luciano Lessa já disse que inclusive o jogador segundo ele, né, já, inclusive já deve ter até desembarcado, ele disse que chegaria quarta-feira, nós já estamos na quinta, então é isso, nós vamos analisar aqui o Richard no vídeo de hoje. Tá aqui, nasceu em 99, tá? Esse vídeo foi o mais recente que eu consegui achar, 70 quilos, magrinho mesmo, 1,78, ele joga como extremo e como meio ofensivo, se eu não me engano. E, meu povo, não tem som, tá? Só para deixar explicado, já me fizeram várias vezes essa pergunta por que eu deixo sem o som, porque esses vídeos geralmente tem música, e essas músicas dão problema, aí eu deixo sem som, e a gente vai analisando aqui, enquanto vão acontecendo os lances, eu vou falando para vocês. Tudo de cabeça... Geralmente é assim, né, nesses vídeos, sempre mostram, iniciam com gol, ou com alguma jogada de efeito, né, pra... É normal, os melhores momentos, todo mundo é crack, e isso daí não é só com um ou com outro, só com todos, mas esse daqui foi um baita de um golaço, tá? Mais um ex-RB, né, que passa aqui pelo CSA. Mais um ex-chapecoense e ex-RB, o Alisson Farias foi do mesmo jeito. O Alisson Farias até agora ainda não demonstrou um bom futebol, mas a gente espera que o Richard consiga se sair bem aqui no CSA. Bom posicionamento, pelo menos pelo vídeo aqui. Eu gostaria de ver um lance de velocidade, porque pelo que eu vi nos números, ele não é um cara que faz tantos gols assim, né? Muito lance dele aqui no CRB, a bola acabou sobrando pra ele. Bola em profundidade. E ele fez logo o cruzamento e arrastei, ele deu passe, né? Aí eu tenho um pouco de dificuldade... Não, aqui eu tenho um pouco de dificuldade de achar que ele realmente tocou essa... Se ele tocou essa bola, ele é gênio, tá? Eu acho que ele chutou. E a sorte o abraçou de uma maneira que a bola acabou sobrando pra alguém, mas... Aqui, lance pela portuguesa. Jogou na portuguesa no ano passado. Ele tava no Santo André. E jogando como extremo direito, né? Mas com a camisa 9. Agora do outro lado. Ele é destro. Outro, São Paulo. 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 finalizou um ao cabeceou o que eu estou sentindo falta até aqui, lances dele no um contra um gente aqui o vídeo é uma análise e para eu fazer a análise eu tenho que também falar pontos que eu acho que eu estou sentindo falta para um extremo lances em que ele parte para cima não parece ser uma característica dele estou vendo mais aqui posicionamento óbvio que o vídeo é de um ano atrás, mas mas esse lance do um contra um ali no último terço eu estou sentindo um pouco de falta virou o jogo aí, contra o CRB vamos ver o que é que ele aí, é isso que eu quero ver é isso que eu quero ver esse tipo de lance estava faltando isso, é isso que eu quero ver ele não é um cara que tem aquele drible muito plástico né é aquele drible mais seco mas é importante também puxando o contra-ataque vamos ver puxando o contra-ataque foi pelo caminho mais difícil mas conseguiu sair bem toca aqui na direita não deve ter saído o gol né porque utilizando as duas pernas recuperar essa bola recuperou bem é um cara que eu consigo imaginar no no modelo de jogo do Christian né é é um cara que vai ser às vezes eu paro um pouquinho pra prestar atenção no lance tá é um cara que vai ser voluntarioso no modelo de jogo do Christian pelo que eu percebo aqui defesaça do goleiro eu acho que demorou a tocar o cara mas ainda deu certo a jogada ele gosta de jogar com a perna trocada né ele é destro ele gosta de jogar na esquerda pra fazer essa jogada você traz pra dentro e o chuta ou faz aquele cruzamento aqui no CRB ele aparenta ser um jogador que é se posiciona óbvio que eu tenho que fazer isso me baseando num recorte de melhores momentos ou seja não tem erros dele e assim tem um ano isso já o vídeo tem um ano mas ele me pareceu ser um cara que se posiciona bem mas como eu disse eu senti um pouco de falta né desse desses lances mais de velocidade dele puxar um contra-ataque com mais velocidade né partir pra cima alguns lances ainda tinha dele tentando quebrar uma linha e tal mas vai ser aquele jogador que vai ser pra cumprir a função dele mesmo e pronto enfim vamos agora pros números dele aqui ele com a camisa da Chapecoense com a camisa do CRB esse ano ele jogou 8 jogos pelo Paulista qual é o problema disso tudo o problema é a última partida dele foi em 24 de fevereiro ou seja já tem aí o que 3 meses não é isso vai fazer 3 meses que ele não joga será que a partida a quarta rodada que é contra o Atletic se eu não me engano o Cessia tem Atletic e Sampaio Correia em casa depois do Londrina será que ele já estaria apto a jogar e por que eu falo isso porque o Cessia precisa realmente dessas opções esses jogadores que estão vindo ele precisa tê-los à disposição o mais rápido possível eu espero que ele esteja à disposição já mas é bom frisar que a última partida dele foi 24 de fevereiro ele jogou 8 jogos pelo Santo André esse ano deu 1 assistência não fez gol em 2023 ele jogou pela Chapecoense emprestado pelo CRB fez 12 jogos 4 jogos pela Chapecoense B não é isso e jogou pela Portuguesa também emprestado pelo CRB e na Portuguesa onde a gente viu vários lances dele ele fez 13 jogos e fez 2 gols pelo CRB foi onde ele jogou mais eu falo jogar mais realmente número de jogos 44 jogos ele fez 3 gols 1 assistência inclusive os números dele pelo CRB são melhores aqui tem da base do Internacional jogou pelo Internacional um joguinho só jogou no Sub-20 jogou no Vila Nova aí uma carreira em Portugal isso tudo emprestado pelo Internacional jogou na Ponte Preta Botafogo de São Paulo no CRB foi realmente o auge dele em 2022 se ele foi bem ou não no CRB um torcedor do CRB tem que dizer para a gente mas está aqui os números dele Richard ele joga de atacante ponta direita e meia ofensivo segundo aqui o site o gol vamos ver aqui o sofascore dele inclusive foi até difícil de achar colocar Richard demora para você achar aqui na busca ele joga nos dois extremos na verdade mas a gente percebe que o mapa de calor fica mais forte aqui no lado esquerdo ele gosta de puxar para dentro e aí ou finalizar ou fazer o cruzamento pelo que a gente viu ali nos melhores momentos esse é o estilo de jogo dele jogou 8 jogos iniciou 1 e jogou 32 minutos por partida eu gosto do sofascore porque ele ele dá mais detalhes sobre os números assistência 1 toques 18.6 se o meu inglês não me atrapalha grandes chances criadas 1 passe chave 0.4 eficácia por jogo nos passes 7.8 78% passes no próprio meio campo 3.3 84% aí passes no campo do adversário 4.6 60% aí aqui bolas longas 0.8 86% lançamentos certeiros 0.5 67% e cruzamentos precisos 0.1 7% então aqui esses são os números dele tem outros tem outros números aqui que a gente pode colocar nos outros dribles bem sucedidos 0.4 38% disputa de bolas vencidas 2.5 44% duelos no chão ganhos 2.0 48% duelos aéreos ganhos 0.5 33% perda de posse de bola 6.6 falta 0.5 falta sofrita 0.9 impedimentos 0.3 tá isso daqui é só pra gente ter uma noção tá do que ele fez no último clube dele eu sempre gosto de dizer isso o Talhari também não tinha números de encher os olhos quando veio pelo menos não encheu os olhos de muita gente pra quem viu o raio-x da contratação dele aqui viu características viu que era um jogador interessante né mas teve quem reclamasse da vinda do Talhari só olhando os números por isso que só olhar os números não é interessante é bom a gente ter passado aquele tempo vendo os lances do jogador pra gente poder ter uma noção melhor vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco mais então é isso né contratação do CSA é boa não é fica aqui a minha pergunta pra você que tá assistindo você gostou da contratação do Richard tá o que é que você achou dela você achou um jogador interessante não deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante eu como sempre sempre dou o benefício da dúvida mas sempre gosto de fazer essa análise aqui pra deixar bem mastigadinho mesmo pra você que tá aí do outro lado já saber mais ou menos o que esperar e aí você dizer se você gostou da contratação ou não né mas sempre deixando bem claro que o que importa é o que ele vai fazer aqui né vamos ver a realidade dele aqui no contexto do centro esportivo alagoano desejo a ele toda a sorte do mundo espero que não dê nada de errado né até o CSA anunciar repetindo eu só estou fazendo esse raio-x da contratação porque o gerente de futebol do CSA já o anunciou mas ainda não tá nas redes sociais do clube vamos aguardar pra ver quando é que o CSA vai oficializar né tamo junto tamo junto meu povo não se esquece se inscreve no canal ative o sininho pra você não perder nada vídeo novo quase todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time deixa o seu like deixa o seu comentário tá que é sempre muito importante tamo junto valeu e até amanhã tchau